Música 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 Amy Gordo Vamos começar este jogo Get ready for the next battle Eu juro pelo meu mestre Não vou perder Música 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 Baixo Música Música Tchau! Você ganha! Ninguém me segura! Prontos para a próxima batalha! Round 1. Fight! Prontos para a próxima batalha! Hora de fazer valer a pena! Os verbos da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo! Round 2. Fight! Vambora! Round 2. Minha Nós Time Foraldebran Round 1. E aí Flambo Fat aumento Minha Nossa! ExcluILY Paralima Fam parece-me Marav 받아-ma. Último jogo! You win! Ninguém me segura! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Get ready for the next battle E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Vão embora! You win! Ninguém me segura! Ninguém me segura! Ninguém me segura! Como o meu mestre me ensinou. Sinta os ritmos da terra. Faça parte da terra. Nada supera, capoeira! Você ganha! Você ganha! Você ganha! GAME OVER!